Jesus tem o poder da vida, Lázaro morreu de doenças graves e foi enterrado, mas Jesus Cristo veio no quarto dia para ressuscitá-lo de volta à vida. Jesus que tinha sido informado anteriormente da doença de Lázaro permaneceu no seu esforço de resgate até que Satanás fez o seu pior. O Salvador estava preparado para embaraçar Satanás e glorificar-se a si mesmo. Na verdade, Jesus havia anunciado sua intenção à irmã Lázaro, Maria, quando ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, embora possa morrer, viverá. E aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Você acredita nisto? João 11, 25, 26 Uma vez que Lázaro morreu, Jesus veio à cidade para ressuscitá-lo. Aleluia, lição, Satanás está em apuros porque Jesus Cristo tem poder sobre a morte. O pior que o inimigo pode fazer é matar alguém, mas Jesus tem poder para dar vida. Portanto, o poder de Satanás continua sujeito ao poder de Jesus. No último dia, Jesus ressuscitará os crentes que Morreram e enviá-los para o céu. Infelizmente para Satanás e os seus seguidores, a sua casa permanente é o fogo do inferno. Eles chafordariam em fogo que nunca morre, seriam torturados todos os dias e todas as noites, para sempre. No entanto, as pessoas que acreditam em Jesus Cristo gozarão da paz e prosperidade de Deus no céu, para sempre, Oração, louvado seja Jesus, eu nasci de novo, e vou para o céu. Não irei ao fogo do inferno porque sou um seguidor de Jesus Cristo. O céu é a minha casa, e irei desfrutá-lo para sempre. Desde que Jesus derrotou Satanás através de sua morte e ressurreição há cerca de dois mil anos, eu declaro nele a minha vitória. O diabo não tem mais poder sobre mim, estou livre de qualquer maldição do pecado e da morte, para sempre. Sim, eu sou livre. Sim, Jesus Cristo me libertou de fato. Amém.